E essa daqui é a Atlântica, a loja de imóveis que tá fazendo muito sucesso. A tradição que traz o que a gente precisa. Preço, qualidade e muito bom gosto. E 12 meses de pronta entrega. Olhou, gostou? Já leva pra casa. Tá tudo prontinho, esperando pra decorar muito bem o seu espaço. Olha essa chazlong, que maravilhosa, gente. É um luxo, né? Que conforto, linda. R$ 750,00, preço à vista, pra arrasar. Pra você realmente levar essa beleza pra dentro da sua casa. Agora tem outras opções. Se você quer mesa de jantar, conjunto estofado, poltrona. Ele tem uma poltrona aqui também muito moderna. Olha que interessante essa peça. Essa é a poltrona Lúmina, tá saindo R$ 550,00. E a gente termina mostrando um home. Esse daí, olha, pra organizar tudo na sua casa. Com iluminação, prateleiras em vidro. R$ 1.950,00. Teodoro Sampaio, R$ 1.749,00. Estacionamento é na Fradique, Coutinho 3, 2, 4. E o telefone é 3083, R$ 50,76. Todas as ofertas com descontarço. Tudo demais você vai encontrar aqui em até 12 vezes ou então com 30% de desconto à vista. É só correr pra cá e deixar a casa linda.